Nada melhor que o dia dos namorados para surpreender a sua namorada, a sua mulher com um belo presente. E para ajudar os homens de Guarapuava a escolher esse presente entre tantas possibilidades, nós viemos até a loja Closet, onde você vai ver algumas sugestões que vão agradar em cheio o coração da sua amada. A CIDADE NO BRASIL As dicas da Closet estão demais, não estão? Agora, vocês homens sabem onde comprar o presente certo para agradar o grande amor da sua vida. Essas e outras dicas de presentes você encontra na Closet, que fica na rua Vicente Machado 851 do Trianon, aqui em Guarapuava. E agora o recado é para as mulheres que com certeza querem fazer bonito no próximo dia 11 de junho, na festa Espetáculon, 50 tons de cinza. Com certeza vocês estão sabendo que o dress code da festa é preto ou cinza. E se você quiser chegar causando na festa, quiser chegar arrasando, a Closet tem a roupa certa para a mulherada fazer bonito nessa que promete ser a festa do ano. E daqui uns dias a gente volta com um pouco mais da Closet para vocês. Até lá! A CIDADE NO BRASIL